Olha a ideia aí, coloca esse ferro aqui pra travar na hora de fazer a solda lá da chapa Que vai ficar na bancada aí, olha só Esse caminho aqui é um caminho de energia Eu fiz esse vídeo aqui, mas foi eu que coloquei o conduíte aqui, certo? Então, o conduíte ele veio raso, ele não foi muito fundo não, entendeu? Por isso que eu fiz essa cavagem por trás dele, certo? Só lembrando que evita, não sei se for fazer qualquer coisa dessa daqui que estiver passando fio Pelo amor de Deus, não vão cortar não Eu cortei porque eu sei, foi eu que fiz isso aqui E ele não tá fundo Esse conduíte aqui é raso É um conduíte raso E a espessura aqui é quase ou menos um A distância aqui A profundidade aqui, ela é mais ou menos quase Deixa eu ver Mais ou menos uns Quase 7 milímetros Quase 7 centímetros Uns 4 centímetros mais ou menos Mais ou menos 4 centímetros de fundura, certo? Quando eu conduíte mais ou menos uns 3 Ok? E ela entrou suave lá Vou até mostrar aqui Pra vocês terem noção Na espessura Espeçura aqui Certo? Então ele passou leve Passou bem Sossegado Passou bem Vamos lá. Vamos lá. Olha só. O ideal é lixar esses bichos, essas partes que vai ser soldado é que fica mais fácil soldar, certo? Esse é um dos segredos que a gente tem que passar para quem é iniciante, que quer inventar solda, solda elétrica. Eu sou o eletricista, sou soldador, sou uma de coisa. Aí, olha só. Porque na hora que for colocar as cantoneiras, vai servir de suporte para o assento do motor, né? Do meu tornozinho. Pronto. O suporte já está colocado aqui. O que vai ficar atrás. Esse aqui vai ser ponteado agora com solda, certo? E vou soldar essa ponta com esses pontos aqui. Vou pegar aqui o nível para tirar na altura certa aqui, para ele ficar bem centralizado. Vou fazer agora o ponteamento. Estou usando a solda em 130 amperes e 3.2 de potência. Estou usando a solda em 130 amperes e 3.2 de potência. Lembrando que isso aqui não é brincadeira, certo? Para fazer serviço de solda tem que ter proteção visual, né? Com luva. Eu não uso porque já sou experiente já na onda. Mas tem que ter um protetor visual. Dá para a gente ver onde é que a gente está soldando. Não, 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 não. Vamos lá. Só lembrando que para soldar ferro grosso é ideal você usar ou 130 amperes ou 160 amperes, certo? Que equivale a 130 a 3.2 de potência, de 160 amperes dá 4 amperes, 4 de potência, ou seja, a força é maior. Certo? E agora é só lixar aqui, fazer os acabamentos. Já está agora no ponto já, né? Só falta agora colocar o estensorzinho aqui, para ele ficar reforçado, para ele não ficar baixo, né? Na hora que for, vou ficar flexionando. Eu vou fazer o serviço aqui de alvenaria, né? Que é o acabamento com cimento. Olha só, foi desmerilhado, certo? A solda lá dentro. Bem reforçado. Isso aí não vai torar nunca mais. Agora é só colocar aqui o suportezinho. Vai ficar mais ou menos assim que vai ficar. Olha aí. Vai ficar mais ou menos assim. Isso fica no nível. Mais ou menos aqui. Isso é importante, todas as coisas que for feita no nível, fica mais legal, entendeu? Porque evita tanta trepidação, às vezes. Olha só, depois de lixado aqui, eu vou passar uma tinta dentro aí. Vamos lá. Vamos colar agora o resto, fazer o resto do complemento, né? Que é a bandeja e o suporte. Isso aqui é uma peça de carro. Eu acho que é de pneu de carro. Se não me engano, isso aqui é do... Do aro. É parte de freio isso aqui, eu acho. Não sei muito bem não, mas é alguma coisa lá. Eu tinha aí... Às vezes o povo joga fora, a gente vai pegando as coisas que a gente acha que vale pra... Pronto, tá aí. Hoje, tá servindo pra alguma coisa aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui... O... O... Protector. Aqui o eletrodo. Vamos lá. E aí, pode ver, tudo que isso aqui já é, vou colocar um outro. Serviço de solda, ó, queria dar uma dica pra vocês. Que o negativo, essa pecinha aqui, ó, se você estiver pegando no negativo, essa pecinha aqui, certo? Se você estiver pegando nela e pegar nesse eletrodo aqui, você leva um choque, certo? Essa é mais uma dica que eu quero passar pra vocês. Mas não leva choque você fazendo serviço de solda, se estiver pegando no ferro aqui, pronto. Se estiver pegando nesse ferro aqui, não leva choque, certo? Porque o contato é entre aqui e lá. Acho que já está, já está suficiente. Acho que já, já foi. Para ele secar um pouquinho, para dar uma batida aqui, para tirar o excesso. Com o excesso. Pronto. Está no ponto. Falta agora colocar o que é que tem o rotor e fazer o acabamento na parede aqui, né? Fechar isso aqui com cimento. Essa é a parte mais rápida. Só que antes, vou jogar uma tintazinha preta aqui. Uma tinta preta. O que é mais legal é evitar ferrugem, né? Já que ele foi todo lixado. Olha aí. Ficou aí, ó. Agora é só colocar o rotor em cima. Só lembrando que o bastão, aquele bastão lá que eu fiz com... Com... PVC. Ficando PVC. Ele foi pintado também. Foi com essa coisa, hein? Ó. Ó como ficou ele aqui, ó. Agora sim. Olha aí como ficou. Show de bola. Aí, pessoal. Dá um likezinho lá no meu canal aí, beleza? Pessoal que gostou aí do vídeo aí. Essa é mais uma ideia que eu inventei aqui, certo? Tem vários tipos de suporte aí. Só que eu inventei isso aqui. Suporte rápido. Sim. Que um dia a gente faz. E aí... E aí...